Começou com um grupo de WhatsApp, né? Esse grupo tinha, já teve, ele oscila muito, ele já teve 160, 200 pessoas, hoje tem poucas. Então nasceu aí uma resistência contra a implantação desse aterro. Glorinha é conhecida como a beleza entre a capital, a serra e o mar. Então aqui em Glorinha tem belezas naturais no interior gigantescas. Tanto essas preservadas muito por ser uma área de proteção ambiental, né? Então muitas atividades não são permitidas, né? E esse aterro sanitário aqui se instalar dentro de uma área de preservação ambiental onde tem grandes cuidados com o meio ambiente seria extremamente prejudicial, né? Aí essa empresa achou, estava com a Glorinha, uma cidade lá com 8 mil habitantes, não é? Pelo IBGE, 6 mil e poucos, pelo censo de 2010. Chega lá, a gente compra a área de terra e tal. E vieram aqui, compraram a área de terra, conversaram com o prefeito. O prefeito disse de imediato que não se oporia, né? Em hipótese alguma, da que o lixo de outros municípios viessem pra cá. E assim começaram. Caminharam os papéis da FEPAM e começou. E nós começamos com a resistência. O lixo que vai vir pra cá, né? O aterro que pretende se instalar aqui é resíduo urbano, né? Mas só que não vai ser só deste resíduo urbano. Vai ter lixo hospitalar e vai ter também material de construção civil e lixo industrial. Então, esse lixo industrial, segundo fontes de um jornalista que já vem investigando, desde 2006, quando teve o desastre nos sinos com a Utreza, né? Ele vem investigando, vem fazendo várias investigações, né? Então, ele tem fontes aí que um dos materiais que vai vir pra esse aterro é a famigerada vala 7 da Utreza. O lixo ascareu lá, o óleo de refinamento de siderúrgica, altamente cancerígeno e carcinogênico, que vai vir pra esse aterro aqui. O impacto vai ser grande, né? Porque vai ser lixo de mais ou menos 40 cidades, né? Um raio de 150 quilômetros, o lixo dessas cidades vai vir pra cá. Pelos cálculos, aí a gente, mais ou menos, a tonelagem de caminhões vai dar quase 200 caminhões dia de aterro pra cá, pra esse lugar. É um lugar onde o solo é um solo arenoso, com sol freático super aflorado, quase na captação do Gravataí, pra águas de um milhão e meio de pessoas. Então, por toda obra de engenharia que possa ter, que possa vir a minimizar os impactos, o risco eminente de um acidente é muito grande. Ninguém vai querer me dizer que um ateu sanitário, que é uma obra de engenharia, não vai poder ter problema. E se der um problema, é sério. Essa questão de contribuição hídrica de Glorinha, pro banhado grande, que é um dos banhados formadores do Rio Gravataí, e que lá embaixo é responsável pela... pra oferecer água pra população lá de perto de um milhão e meio de pessoas, não é... é complicado. Não é pra ser. E não existe estudo nenhum, nenhum estudo que diga que em Glorinha pode ter um aterro regional. Se houver um vazamento, esse solo é extremamente arenoso. Dificilmente é detectado. Se houver uma mortandagem de peixes rio abaixo, dificilmente tu consegue provar que é daquele empreendimento por causa do solo extremamente arenoso. O capital é ótimo. Agora, pras pessoas, pros animais, pra nossa fauna, pra nossa flora aqui, é perigoso. Muito perigoso.